Olha o 113 velho aqui ó, né? O 113 tá pra rir com a galera, se quiser ó. Tudo revisado, tem ar condicionado, original, tudo revisadinho. O cara tinha falado comigo pra divulgar, mas enfim, ele não me respondeu mais e aí não divulguei. Deu aí com o pardinho de varta, saiu da UTI, os caras arrumaram a dianteira, mas parece que ficou torto ainda. Tava aqui no moleiro aqui, patrão do cotal, os parafusos e as aradas. Até achei que não ia carregar a semana pra resolver os negócios da minha carteira lá, mas daí não deu nada certo também. Daí ficou pra semana que vem pra resolver o negócio da carteira. pra marcar o teste lá e tirar foto. Tô indo lá carregar lá no... Tijucas do Sul, hein? Carregando uma batatita. Nossa senhora, não tô nem acreditando, meu Deus. Vamos voltar a ser batateira. Acho que não. Ah, graças a Deus aí. Tava chegando, não ia carregar batata na vida. Tô indo lá carregar uma batatinha pra São Paulo. R$1,611,650. Um caradão de ponta. Fazer um caradão assim, ó. Tombando pra frente, um caradão de batatita, ó. Vamos dar uma lei, libera a mão sua. Eu quero andar. Eu quero correr. Eu quero é chão. Eu quero é chão! Eu quero é viajar, jovem! Tá com vontade de viajar já Sempre tá doido O caminhão parece que tá reduzido Tá vendo? Deu de segunda ou de quarta? Quarta ou quinta? Quinta, né? Não, quarta ou quinta, sei lá Tô perdido nesse dia também Aí vamos dar, vamos dar Meu Deus Matadinha igual eu Legal, começando a carregar já Carregaram o carro Ainda não sei quanto saco vai dar O cara não falou E vamos torcer pra Pra frente ficar boa Porque eles mexeram a frente E não sei se ficou certo Fizeram uma rebatida Tomara que ninguém é direito Puxar aí Você tá doido Carro todo sujo, cara Meu Deus Tá doido, eu tinha tirado as molas E o Márcio mandou colocar de novo Ai, a Márcio Acho feia essas molas Mais bonitinha isso aí Mas agora Mas agora Fazer o que? Ah, eles trocaram a mangueira aqui também Tá vazando tudo Botaram os parafusos Passar e apertar Pra não perder a roda de novo Pelo jeito a dianteira ficou torta de novo Ainda No caso Os caras não esperam acertar Ó Esse lado soca aqui E o outro lado Que coisa, né? Coisa Olha O tamanho do carradão Vocês não estão ligados Carrada Eu levava no VM Vou levar no carguinho, cara Aí Você tá doido Gente, agora Até que não ficou tão diferente Deu, mano Ficou um dedo de diferença Tá bom O pior que tava Ficou Gente, tava muito caído demais Você tá doido Agora ficou meio certinho, ó Chama 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 no Capitão Sujeira Cara, dom Ficou um dedo de diferença Descarregado Pra amarrar pra lá Foi certinho, né? Ficou um dedo de diferença De novo Ficou um dedo de diferença Amém.